Então a gente vai começar a live de hoje falando desse assunto que eu já queria trazer há muito tempo, que é sobre a influência dessa doença, que é o diabetes gestacional, na musculatura de assoalho pélvico. Que a musculatura de assoalho pélvico é o nosso principal trabalho, a nossa principal atuação, tanto na gestação quanto no puerpério. Claro que o nosso olhar global, ele vai abordar outras questões, mas pensando aqui em assoalho pélvico, vai ser um ponto muito importante de a gente entender essa influência dessa doença lá nessa região, para também saber o que a gente pode orientar para essa nossa paciente, o que a gente pode mudar ali no treinamento da musculatura, o que a gente tem que trabalhar diferente, precisa ter algum cuidado diferenciado com essa paciente, precisa orientar uma coisa específica. Então a gente vai conversar sobre isso ao longo da live, para você também saber quando chegar uma paciente com essa condição lá no teu consultório. Então, primeiro de tudo, o diabetes mellitus gestacional, ele é definido como a hiperglicemia detectada pela primeira vez durante a gestação. vai ser detectada entre o segundo e o terceiro trimestre. E o Brasil, ele tem altas taxas de diabetes mellitus na população em geral, na população adulta geral, com um total estimado de 14,3 milhões de pessoas. Então de 20 a 79 anos. E é o distúrbio metabólico mais comum na gestação. Tem uma prevalência de 1 a 37,7% com uma média mundial de 18%. É uma média bem alta, então se você não encontrou, se você não atendeu nenhuma paciente ainda com essa condição, com certeza você vai atender. Não é difícil a gente encontrar uma paciente no consultório que tenha diabetes mellitus. E a gente vai observar o que eu vou falar aqui hoje lá na nossa paciente. Essas alterações musculares, alterações de controle motor que a gente vai encontrar ali nessa paciente. Deixa eu só tomar uma aguinha. O diagnóstico da diabetes, ele é feito geralmente de duas formas. Ou uma triagem, já nas primeiras consultas de pré-natal, caso a paciente tenha um histórico familiar, um histórico próprio ou um histórico gestacional. ou um bebê anterior com mais de 4 quilos. Então, essa é a primeira forma de triagem. A segunda forma é uma triagem com 24 a 28 semanas, onde a paciente vai fazer o exame da curva glicêmica. Com certeza, você que atende gestantes já ouviu ela falar que ela tomou um líquido extremamente doce. Esse testezinho vai ser para verificar, né? Para analisar se a paciente tem diabetes gestacional ou não. E essa condição, ela vai levar tanto a complicações para a mãe, quanto para o bebê. Não só durante a gestação, mas também pensando lá depois do parto. Essa mulher, ela pode ter até dificuldade de ter um retardo aí do início da amamentação. E pensando no bebê ainda, durante essa gestação, esse bebê, ele pode desenvolver uma macrossomia fetal. A gente pode também ter um aumento do líquido amniótico, né? Então, um polidrâmino. Síndrome do desconforto respiratório do neonatal. Desenvolvimento de cardiopatias. Hipoglicemia neonatal. Prematuridade. Morte fetal. E também, esse bebê, ele tem uma maior prevalência de obesidade infantil lá até a adolescência. Então, olha o impacto, né? Dessa doença para a mãe e para o bebê. A gente ainda vai conversar sobre os impactos para a mãe, né? Pensando em assoalho pélvico, mas hoje a gente vê muito nos estudos uma alta taxa de cesariana, uma alta taxa de parto prematuro e uma alta taxa de macrossomia fetal, né? Esse bebê grande, tá? Então, a gente também vai ter um impacto no assoalho pélvico em decorrência também desse bebezão, né? Desse aumento do líquido amniótico, tá? Mas calma que a gente já vai conversar sobre isso. E as mulheres com diabetes, elas têm uma chance maior também de recorrência de diabetes mellitus em próximas gestações e também um risco maior de desenvolver essa doença, daí sim, uma diabetes tipo 2 ao longo da vida. Então, não é só ali na gestação. Ela pode ter um impacto lá depois, né? Lá no pós-parto e ao longo da vida inteira dela, tá? Então, não é só, ah, vai fazer uso de insulina e tá tudo certo. Não, não é só isso, tá? O impacto dessa condição, ela é muito grande tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a gente falou aí já uma introdução, né? Eu trouxe aqui para vocês toda essa condição, tudo que é diabetes, a prevalência, né? Todas essas condições envolvendo o bebê. E hoje a gente veio falar sobre assoalho pélvico. Então, qual a influência dessa diabetes lá nesse assoalho pélvico? Então, eu vou trazer para vocês o que a maioria dos estudos sobre diabetes está trazendo, né? Sobre quais os efeitos dessa condição lá nessa região, o efeito na gestação, o efeito lá no puerpé. Então, primeiro de tudo, que a diabetes mellito gestacional e a miopatia diabética, elas têm sido descritas como fatores de risco para o desenvolvimento de disfunções do assoalho pélvico. Principalmente, disfunções musculares na gestação e lá no pós-parto. Então, a hiperglicemia, ela tem sido implicada aí na lesão muscular e também em uma função prejudicada dessa musculatura de assoalho pélvico nesses dois momentos. Então, tanto na gestação, quanto lá no puerpé. E a gestação, já pela gestação de forma fisiológica, a gente sabe que já tem o aumento de pressão intra-abdominal. Então, o bebê está crescendo, né? Tem líquido amniótico, tem placenta. A gente já tem esse aumento progressivo da pressão intra-abdominal. Só que numa gestação com diabetes mellitus, principalmente complicada, tá? Esse bebê macrossômico, um bebê maior, mais líquido amniótico, vai contribuir para o aumento de pressão intra-abdominal de uma forma ainda mais intensa. Então, de forma fisiológica, a gente já tem isso, mas a gente pode ter uma piora desse quadro por esse fator em decorrência dessa diabetes. E a gente sabe também que essa musculatura de assoalho pélvico, ela é responsável também por manter uma pressão de fechamento uretral. Então, principalmente ao aumento de pressão abdominal, a gente tem a pressão de fechamento uretral. E em alguns estudos, principalmente um estudo de prudência, que amanhã eu vou colocar aqui nos stories para vocês poderem baixar esse artigo, eles mostraram que a pressão máxima de fechamento uretral em mulheres com diabetes mellitus diminuiu em 70% a 80% durante a gestação. O que pode acarretar aí em disfunções do assoalho pélvico. Não só em incontinência urinária, não só em prolapso, não só em incontinência anal, mas em todas essas disfunções pélvicas. Principalmente a incontinência urinária de esforço, que é a mais citada na literatura. E um ponto bem importante desses estudos é que esse fator de predisposição às disfunções pélvicas, ele se mantém também até 2 anos depois desse parto. Então, essas mulheres diagnosticadas com diabetes, mesmo após uma cesariana, então não tem nem o fator aí de um parto por via vaginal, né? Que poderia influir aí nos resultados. Não. Mulheres com cesariana também tinham taxas mais altas de incontinência urinária de esforço, né? Quando as mulheres apresentavam a diabetes, o diabetes ao longo dessa gestação, tá? Então, não é só na gestação, mas também até 2 anos desse pós-parto. A mulher também pode ter os efeitos aí a longo prazo nesse assoalho pélvico. E outro ponto muito importante do assoalho pélvico é o tônus de repouso, né? A gente tem uma atividade basal aí de repouso pra sustentação desses órgãos pélvicos, principalmente. E também, em alguns artigos, mostrou-se que essa atividade basal, ela estava diminuída em mulheres com diabetes. E também tinha um atraso nas contrações rápidas, né? Nas contrações, na pré-contração, em resposta ao aumento de pressão intra-abdominal. E aqui a gente tem um problemão. Porque imagina que um bebê está maior do que a sua idade gestacional, né? Um bebê macrossômico. Eu tenho mais pressão em cima desse assoalho pélvico, em cima desses órgãos. Então, eu aumentei a pressão intra-abdominal. Só que a minha pressão de fechamento uretral reduziu, né? Por conta do diabetes. E também eu não tenho uma pré-contração efetiva. Então, as chances de a nossa paciente desenvolver uma incontinência urinária de esforço, ela é muito grande. Por essa insuficiência, por esse atraso nessa resposta muscular, também em decorrência dessa condição. Um estudo mostrou que participantes resistentes à insulina, né? Participantes com diabetes, em mulheres ainda não grávidas, tá? Mostrou menos recrutamento da musculatura de assoalho pélvico durante uma contração voluntária máxima. Em comparação com o grupo controle, que era um de mulheres que não tinham diabetes. E aqui a gente está falando de mulheres não grávidas. Então, aqui a gente já tem um menor recrutamento. Imagina lá na gestação com aumento de pressão intra-abdominal aumentando aí a cada semana. Então, a gente tem aí um impacto grande só em decorrência desse aumento da pressão intra-abdominal. Outro estudo que usou eletromiografia, eles demonstraram que a amplitude dos sinais durante o repouso, então o tônus de repouso, e a contração lenta estavam reduzidas do segundo até o terceiro trimestre. Que é o momento que a gente precisa de maior sustentação de toda essa região. Então, o bebê está crescendo, a gente tem cada vez mais peso ali, e eu perco, por conta do diabetes, esse suporte, esse suporte da musculatura de assoalho pélvico, e também o tônus de repouso. Os dois relacionados principalmente com esse suporte dos órgãos. Com isso, a gente vai sobrecarregar quem? A gente vai sobrecarregar ligamento. A gente vai estar ali tracionando esses ligamentos ao longo dessa gestação, o que pode acarretar lá na frente em um prolapso. Então, eu não estou falando aqui só de incontinência, eu estou falando de disfunções desse assoalho pélvico como um todo. Então, pensando em toda essa falha muscular. Outras alterações musculares que a literatura está trazendo para a gente com relação ao diabetes e ao assoalho pélvico, é o aumento na área do hiato urogenital, então, deixando toda a região mais aberta, mas menos com menor pressão de fechamento. Diminuição no diâmetro antero-posterior dessa musculatura e redução na espessura dos músculos dos elevadores. Desculpa. E também foram observadas não só no primeiro trimestre, mas também até o terceiro trimestre e no pós-parto. Então, redução do hiato urogenital, redução aí do diâmetro antero-posterior e redução da espessura da musculatura também. Além disso, outro estudo mostrou uma alteração na área de secção transversa dos elevadores, que também estava diminuída, diminuição do número de fibras rápidas e um aumento do número de fibras lentas. Com isso, a minha paciente vai perder tanto esse suporte quanto também a capacidade de resposta rápida da musculatura, predispondo a maiores chances de uma perda. Então, eu não tenho essa resposta rápida do músculo e a minha paciente está aí com maiores chances de desenvolver uma incontinência urinária de esforço. Outra questão importante aqui, as mulheres, estudos aqui com mulheres grávidas com diabetes mostraram diferenças na ativação dessa musculatura entre principalmente 24 e 30 semanas e 36 e 38 semanas. Então, segundo e terceiro trimestre, onde as mulheres tinham redução da capacidade de realizar contrações rápidas e de sustentar. E, além disso, também a alteração de controle motor e também na pré-contração. Então, olha só como os estudos se repetem. Eles trazem informações que são muito semelhantes. Claro que tem muita coisa a ser estudado ainda, não tem muita coisa na literatura, mas a gente já tem muita informação para usar lá no nosso consultório. Outra questão envolvendo toda essa questão metabólica do diabetes é que ela também vai alterar os canais iônicos lá na musculatura, né? Toda essa parte de ativação neuromuscular, infiltração de gordura, proliferação de tecido conjuntivo na musculatura de açuário pélvico e também danos na musculatura uretral, caracterizada aqui por alterações de fibras rápidas e lentas, diminuição do número de fibras de colágeno, aumento de anormalidades estruturais, como mudanças aí de fibras de colágeno, colágeno, aumento nessa organização, né? De fibras, de fibrilas de colágeno, alteração da relação reativa de colágeno tipo 1 e tipo 2 e diminuição dos níveis totais de glicosaminoglicanas e atrofia muscular. Olha só quanta coisa que eles observaram. Em outro estudo, eles mostraram que a gente tem essas alterações metabólicas e elas podem estar presentes já antes desse diagnóstico. Então, por exemplo, a minha paciente só teve o diagnóstico de diabetes ali a partir de 24 a 28 semanas. Só que durante o primeiro trimestre, a gente já tem alterações fisiológicas dessa musculatura, da parte do detrusor, mas ela pode ter um aumento dessas alterações em decorrência do diabetes. Ele já pode gerar uma redução de força, uma redução de pressão de fechamento, alterações dessa pré-contração, alterações de ativação muscular, de controle motor, tudo provocado também pelo diabetes. E com relação às disfunções, né? A gente está falando sobre todas essas alterações que o diabetes pode gerar, mas agora eu vou falar a fundo sobre as disfunções que podem vir junto com o diabetes. Então, um estudo mostrou pra gente que um aumento de 8% no risco de incontinência urinária pra cada unidade de IMC. Então, por exemplo, minha paciente engordou aí, aumentou um ponto ali no IMC, ela vai ter 8% mais chances de desenvolver incontinência urinária de esforço. E por que a gente está falando de IMC? Porque gestantes obesas, elas têm maiores riscos de desenvolver diabetes mérito gestacional e complicações metabólicas. Porque vai ter alterações ali na função, nessa troca placentária, e o risco de diabetes foi 4 a 8 vezes maior em mulheres com sobrepeso e obesidade. E se a gente está falando de sobrepeso e obesidade, a gente está falando de outro fator de risco super conhecido das disfunções de assoalho pélvico, né? Que é essa sobrecarga, que é essa obesidade, esse aumento de pressão intraabdominal. Então, a gente está juntando a gestação que já tem alterações fisiológicas, juntando a obesidade, que a gente já sabe, já é comprovado na literatura, que existe essa alteração, existe essa sobrecarga e maiores chances de desenvolver as disfunções pélvicas, aliado ao diabetes, que tem aí muita evidência mostrando pra gente que tem alterações musculares, não só em nível muscular, mas em nível também neural, neurológico ali, né? Envolvendo a parte de controle motor. E tem um estudo bem interessante com uma corte de 81,845 mil mulheres para avaliar a associação entre o diabetes e a incontinência urinária. E o risco de desenvolver incontinência urinária, ele foi maior nessas mulheres diabéticas, só que eles não conseguiram provar ainda o mecanismo fisiológico que envolve essa questão, que envolve essa relação. No entanto, o que eles já aprovaram nesses estudos foi que o ganho de peso, a obesidade, a macrossomia fetal e quaisquer outras condições que vão aumentar a pressão vesical, a mobilidade uretral e aumentar a pressão intraabdominal podem provocar aí disfunções de assoalho pélvico. Então, não só a incontinência, mas também os prolapsos. É que a gente sabe que o sobrepeso, a obesidade e o aumento de pressão intraabdominal podem acarretar também nessa disfunção. Outro ponto é que a hiperglicemia, ela também está associada com a polaciúria e com a instabilidade do detrusor. Duas questões que já vêm com a fisiologia gestacional. Então, a minha paciente já tem essa instabilidade, ela vai mais vezes ao banheiro, ela vai ter essa irritação na bexiga em decorrência do útero em crescimento e além disso, além do processo fisiológico, eu vou ter também uma alteração por conta do diabetes. Outro estudo, um estudo de Kim, que eu também posso compartilhar com vocês esse estudo, eles mostraram aí uma prevalência de 49% de mulheres que tinham perda urinária durante a gestação e que essa incontinência urinária em 50% dessas mulheres continuou após 5 anos desse parto. Então, também existe um efeito aí a longo prazo dessa doença no assoalho pélvico dessa paciente. E outro estudo mostrou que além de ter maior associação com o surgimento da incontinência urinária, eu ainda tenho a piora da gravidade. Outro estudo aqui, eles mostraram que em 2 anos depois desse parto, as pacientes com diabetes gestacional, anteriormente, elas tinham uma gravidade superior dessa incontinência urinária comparado com o grupo controle, o grupo que não tinha a diabetes gestacional. Então, a gente viu aí que tanto o surgimento quanto a gravidade dessa incontinência ela pode ser maior em mulheres com diabetes. Então, só recapitulando, a gente tem uma prevalência maior de incontinência urinária na gestação e 2 anos após o parto. Então, ele é significativamente maior entre as mulheres que têm diabetes gestacional e a incontinência urinária de esforço é a mais comum, principalmente pelo aumento de pressão intra-abdominal. E essa hiperglicemia, ela pode gerar no assoalho pélvico. Vamos lá! Fraqueza dessa musculatura de assoalho pélvico e a gente está falando de um músculo que precisa estar forte ali para suportar o beber em crescimento. Diminuição da pressão de fechamento uretral mesmo após 2 anos de uma cesariana. Então, aqui a gente não tem o fator de risco de um parto traumático. Distúrbios no controle motor e diminuição na função dessa musculatura, principalmente na pré-contração. Transformação de fibras rápidas para fibras lentas, diminuição do número de fibras rápidas, aumento da área de colágeno e aumento do número de anormalidades estruturais e atrofia muscular. Então, a gente tem bastante alteração, né? A gente tem bastante, tanto redução de força, redução de função e a gente tem um ponto muito importante que eu não falei até agora. Aliado a esse aumento de pressão intra-abdominal pela macrossomia fetal, a gente tem outro efeito dessa macrossomia. Esse bebê, ele pode trazer maiores chances de trauma perineal. Então, um bebê acima de 4,5 kg, ele pode trazer muito mais chances de a paciente ter uma lesão perineal de terceiro e quarto grau. Então, uma lesão que pode envolver esfínter, uma lesão que pode acarretar e muita disfunção para esse assoalho pélvico também nesse pós-parto. Então, pensando nessa gestante com diabetes mellito-gestacional, ela vai ter que ser, ela vai ter que ter esse acompanhamento na gestação, pensando em melhora de força, em melhora de função muscular, em melhora também de coordenação, de controle motor. Mas a gente também tem que preparar essa nossa paciente para um parto, né? Preparar essa musculatura para um alongamento adequado, para evitar as lesões graves que os fatores de risco aí trazem para a gente, tá? Então, essa macrossomia fetal não é só o impacto nessa pressão intra-abdominal, é também o impacto lá durante o parto. E o impacto também no pós-parto, que um trauma assim grande pode acarretar para a nossa paciente, né? Imagina uma paciente que teve uma lesão grave, que depois tem que amamentar sentada por um longo período. Então, a gente também tem que pensar nisso. E pensando em todas essas alterações, agora a gente vai falar sobre o nosso papel no diabetes mellito-gestacional. Então, quero saber de vocês. Alguma dúvida até agora? Oi, Elisângela. Elisângela, que bom que conseguiu vir. A primeira pergunta que deve vir na cabeça de vocês quando a gente está falando de uma condição diferente na gestação é será que essa nossa paciente ela pode continuar na físio normal? Será que existe uma contraindicação para físio aí com diabetes gestacional, né? Será que a gente pode atender? Não pode? A resposta é a gente deve atender. A gente viu o impacto dessa doença nessa musculatura e a gente precisa preparar essa mulher, né? Então, ela deve sim receber atendimento. Não é contraindicação o atendimento para essa nossa paciente. Então, um médico que não deixa a paciente com diabetes mellito-gestacional fazer o nosso acompanhamento é um profissional que está desatualizado porque a gente sabe hoje o impacto dessa condição para o assoalho pélvico, né? Não só para o parto não só pensando em gestação pensando em parto e pensando em pós-parto. Boa noite, Marina Alva! Outro ponto importante é que também associada à fisioterapia pélvica a gente também tem que orientar um ponto muito importante aqui no diabetes mellito-gestacional que é incluir uma atividade física para essa nossa paciente que hoje os estudos trazem que essa atividade física ela está relacionada com essa redução dos níveis de hiperglicemia. Então, lá na nossa consulta lá na nossa anamnese a gente também vai perguntar para a nossa paciente está fazendo alguma atividade física? Qual atividade? Não está? Qual motivo? Ah, não gosto de nada. Não, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa nem que seja uma caminhada porque a associação dessa atividade física vai favorecer com que essa diabetes gestacional não tenha tantas complicações. Ah, mas eu já estou tomando insulina. Ah, mas mesmo assim a gente precisa fazer esse controle através dessa atividade física. Hoje os estudos mostram que esse diabetes ele tem que ser controlado não só com uma medicação se a paciente precisar mas primeiramente com exercício com alimentação adequada. Então, esse é o primeiro ponto de tratamento. Então, a gente tem o nosso dever de orientar aí a uma atividade física nem que seja uma caminhada. mas essa paciente ela precisa fazer atividade física porque tem relação aí com a redução dos níveis de diabetes para essa nossa paciente. Pensando na parte nutricional a gente também tem que falar para ela procurar uma nutricionista. Ah, não estão fazendo acompanhamento nenhum estou comendo o que me dá vontade. Não, esse é outro ponto que a gente também tem que orientar. Não para escrever dieta mas para escrever que ela procure um profissional para ajudar ela uma nutricionista. Por que essa ligação da físio com a nutre? Porque quanto mais sobrepeso maior o impacto nessa região de assoalho pélvico. Esse é outro ponto importante. Outra questão fundamental médico e fisioterapeuta eles devem conversar sempre. A gente sempre tem que estar conversando sempre tem que estar perguntando como que está essa paciente sempre tem que estar verificando os exames ah, teve alteração não teve entre em contato com o médico para saber quais os próximos caminhos para aquela condição da nossa paciente. tudo isso é super importante. A Jéssica colocou meu TCC foi sobre incontinência urinária no pós-parto infelizmente muitas mulheres não recebem a informação para fazer fisioterapia. Isso é muito triste ainda, né Jéssica? Porque a gente tem tanta divulgação dessa informação e é uma pena que não está chegando a todas as mulheres mas é nosso dever estar aqui levando essa informação também, né? Ai que bom que você está gostando da live deixa eu só tirar aqui e agora a gente vai conversar sobre qual o nosso papel em preparar esse assoalho pélvico então lá recapitulando a gente viu que tem redução de força redução de função redução de pressão de fechamento aumento da pressão intra-abdominal a gente também tem alterações ali da pré-contração e também alterações que podem provocar um trauma perineal pensando em tudo isso eu trouxe várias questões para vocês olha quanta coisa que a gente deve trabalhar com essa nossa paciente então a paciente vai chegar mesmo que a gente já fez a avaliação porque às vezes ela começou com a gente no primeiro trimestre e ela vai ter esse diagnóstico às vezes lá no segundo então já fizemos a anamnese mas ela chegou contando olha deu positivo ali para o diabetes gestacional minha médica prescreveu isso chegou o momento de a gente conversar com a médica novamente e daí a partir daquele momento também ir conversando sobre todas essas questões que eu falei para vocês mas pensando na parte de assoalho pélvico a gente vai estar sempre reavaliando a nossa paciente porque a gente consegue verificar se o impacto daquela sobrecarga ele está piorando o quadro da nossa paciente ou a paciente está conseguindo manter ali por exemplo um grau de força 3 um tempo de sustentação de 4 segundos conseguiu fazer 4 vezes de 4 segundos ah mas agora o bebê está ganhando muito peso ah agora caiu todos esses parâmetros então um momento de intensificar o exercício de intensificar a força intensificar função tentar trabalhar ali com a paciente fibras de sustentação também tentar fazer um exercício funcional para ativar bem pré-contração então todos esses pontos eles têm que ser levados em conta no momento que a gente está avaliando a nossa paciente e também no momento de prescrever os exercícios tive impacto não tive ainda vou monitorar tá porque dependendo do bebê às vezes ele vai ganhar peso rápido e essa paciente não vai conseguir manter um grau de força ali que evite uma perda urinária né então a gente sempre tem que estar atenta a essas alterações musculares nem sempre todas as pacientes vão ter alterações gritantes nessa musculatura mas às vezes de uma hora para outra a paciente que não tinha perda urinária começa a ter então por que que ela está perdendo ah ela tinha uma ótima fibra rápida agora ela não tem mais o que que aconteceu então às vezes pode ser um impacto também do diabetes gestacional nessa musculatura então esse acompanhamento que a gente faz ao longo da gestação ele é importantíssimo para ver essa evolução da musculatura então vamos avaliar sempre e a gente vai de acordo com essa avaliação estar monitorando o que que a minha paciente precisa naquele momento é fibra rápida é fibra lenta é trabalhar com coordenação é trabalhar bem esse controle motor o que que ela está precisando e a gente não pode esquecer também de preparar ela tanto para esse parto quanto para o pós-parto então pensando no parto a gente tem aí a massagem perineal a gente vai treinar um posicionamento adequado nesse parto a gente vai treinar também o período expulsivo pensando na parte respiratória pensando no relaxamento adequado dessa musculatura de assoalho pélvico ah e lá no pós-parto o que que a gente vai fazer a gente vai fazer com que essa musculatura retome funcionalidade então o bebê nasceu começa a fazer atividade com essa musculatura isso é nosso papel também a paciente ganhou o bebê ela vai nos informar e a gente já vai passar exercícios para ela a fim de trazer essa musculatura de volta porque não é só diabetes que vai alterar a força e função não o próprio parto ele pode alterar então a gente vai às vezes perder muita força perder muita função nesse pós-parto a paciente vai ter dificuldade nessa ativação mas é muito importante que ela retome o quanto antes essa ativação muscular para que a gente tenha um menor impacto né o impacto aí a curto prazo dessas alterações tá ah a paciente não veio no meu consultório ainda eu não sei como é que está essa musculatura mas pelo relato dela a gente vai acompanhando e assim que possível né dentro ali do período de 40 dias a gente vai receber ela no nosso consultório para reavaliar e montar também um plano de tratamento para ela dependendo das condições das demandas das necessidades dela naquele momento ali no pós-parto então a gente viu aí toda uma alteração provocada pelo diabetes que vai estar presente na gestação que pode estar presente ali no parto e no pós-parto e o nosso trabalho ele vai ser ao longo desses três períodos né a gente não pode deixar a nossa paciente desassistida nesses períodos tá então é extremamente importante que a gente vai estar ali ponto a ponto com ela reavaliando verificando o impacto naquela musculatura e verificando o que a minha paciente precisa tá então essa vai ser a nossa atuação nessa condição que vai aparecer tá no consultório quero saber de vocês vocês já atenderam pacientes com diabetes gestacional eu já atendi algumas pacientes é a maioria delas se saiu super bem conseguiram manter bem a físio somente uma não conseguiu ter um parto por via vaginal que o bebê ele tava chegando a 4,6 kg e foi uma decisão dela é fazer uma cesariana após entrar em trabalho de parto mas imagina um bebê de 4,6 kg ela estava com medo de ter um parto por via vaginal mas é uma paciente que sustentou ali um tempão um bebezão ela tinha perda urinária uma perda leve porque a gente já vinha trabalhando ali ao longo do tempo e depois essa minha paciente retornou lá no pós-parto e a gente conseguiu eliminar por completo essas perdas que estavam bem associadas com aumento de peso ali um aumento de pressão intra-abdominal por esse bebezão ali ao longo da gestação tá responde aqui pra meninas vocês já atenderam alguém é uma condição super comum tá vocês vão vão atender e a gente tem que estar sempre super preparada né a gente tem que saber ah eu posso atender essa paciente não posso né posso continuar tratamento normal e quando a gente fica em dúvida se pode ou não pode a gente pode entrar em contato com a médica né conversar com ela ver o que que tá acontecendo ver o que foi prescrito ali no consultório com a médica pra gente também ter essa linha de atuação em conjunto com esses outros profissionais isso é super importante também pessoal alguma dúvida a gente tá chegando ao fim da nossa live uma live com bastante conteúdo conteúdo aí bem técnico um conteúdo com bastante evidência científica e amanhã eu vou trazer pra vocês um resumão tá de todas essas condições num post e vou trazer também artigos pra vocês poderem baixar sobre o diabetes gestacional a Elisângela colocou aqui pra gente aqui ainda não possuo pois estou aguardando a cédula em Portugal ah ainda não começou a atender né Elisângela mas logo logo você vai receber as pacientes no consultório e muito provável que você vai atender alguém com diabetes gestacional que bom que bom que gostou então meninas hoje a gente tá terminando a nossa live de hoje ó importante também conversar sobre indução pra elas se prepararem ah bem importante porque às vezes a paciente não vai entrar em trabalho de parto de forma natural né às vezes ela vai precisar de uma indução e a gente também tá ali pra orientar ela ah qual método de indução que vai ser utilizado o que que pode acontecer existe mais dor não existe né existe impacto ali na musculatura atendo muitas pacientes de alto risco e sempre vão conversar com elas sobre o processo de indução muito bem isso mesmo que bom que vocês gostaram da live deixa eu botar aqui pronto e pensando num parto meninas quando a paciente tem um bebê muito muito grande dependendo da equipe médica existe uma situação onde os profissionais acabam levando a paciente pra uma cesariana e pelo medo né mas geralmente não existe uma contraindicação a não ser ali um bebê acima de 4 quilos e meio a gente sabe que existe maior chance de trauma perineal tá mas nada que impeça um parto por via vaginal tá então existe muito essa troca a gente vai conversar com o médico o que que tá acontecendo tá tudo bem com a mãe com o bebê né tá tudo certo vai pro parto por via vaginal existe alguma condição a paciente com obesidade tem diabetes mas tem uma cardiopatia será que vai ser legal pra essa mãe ir pra um parto por via vaginal tudo isso vai ser estudado pela equipe tá então tudo isso tem que ser conversado com a paciente e conversado em equipe pra sempre encontrar o melhor pra essa paciente e pro bebê também tá